Mais uma dose É claro que eu tô afim A noite nunca tem fim, não Por que que a gente é assim? Agora fica comigo E vê se não desgruda de mim, não Vê se ao menos me engole, baby Mas não me mastigue assim A nem mais de nós mesmos Antes que a terra nos coma Sem cama, sem drama Por que que a gente é assim? É mais uma dose É claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Por que que a gente é assim? Você tem exatamente Três mil horas pra parar de me beijar Meu Deus, você tem tudo Tudo pra me conquistar É Você tem exatamente Um segundo pra perder a minha má Você tem a vida inteira Pra me devorar Pra me devorar Eu vou te dar Mais uma dose É claro que eu tô afim A noite nunca tem fim, não Por que que a gente é assim? 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 Por que que a gente é assim?